Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um encomenda pessoal do nosso amigo Leonardo da loja Tio Patinhas Numismática, é isso aí pessoal, antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo aqui de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos, novas lives, novos shorts no canal ou YouTube de notificado. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma bela encomenda aqui de um dos nossos parceiros aqui do canal, uma bela encomenda aqui da loja Tio Patinhas, administrada aí pelo nosso amigo Leonardo, vou deixar o contato da loja na descrição do vídeo, caso vocês queiram entrar em contato para adquirir várias peças do mundo da Numismática, produtos, entrei em contato e conversa com o Leonardo, administrador, forte abraço Léo, pessoal, valeu, sempre me surpreendendo aí com belas encomendas chegando aqui para mim. Pessoal, eu já adiantei já algumas coisas aqui para ficar fácil, a gente não perdeu muito tempo aqui na apresentação. Pessoal, esse belo envelope aqui, um envelope um grande aqui, esse aqui chegou para mim, aqui pessoal, páginas, o projeto Moedas do Mundo e Cedras do Mundo, são folhas de acetato, tá? Para mim colocar naquele projeto tão bacana que eu mostro para vocês aí, ó. Então aqui, produtos de primeira linha, desse lado de cá são páginas para cedras também, por exemplo, o álbum Moedas do Mundo, tá aqui, e esse aqui vai incluir no álbum Cédulas do Mundo. Talvez sobra alguma para colocar um projeto aí que eu estou voltando ele, atualizando ele, que é um projeto da Cédula de 1942, entre ali, mediados de 1940, 1942, até nas Cédulas dos Dias de hoje. Vou ter só algumas páginas para a gente complementar esse belo projeto, vou fazer uma reformação nele, já mexi nele, inclusive a pasta está até em cima aí já, substituir algumas cédulas aí, principalmente a Cédula de Rés com carinho da Rossácia, fica bacana. Concluindo aqui, pessoal, tem mais uma encomenda aqui para nós aqui, ó, pela caixa aqui. Quero agradecer, Léo, pelo brinde, tá? Vou abrir aqui, pessoal, já adiantei aqui. Vou contar aqui, ó. Léo, obrigado pelo brinde, vou ler sim, tá? Um brinde, um brinde bacana aqui. Muito obrigado mesmo, tá bom? O nome do livro é O Último Convite, Uma Mensagem de Esperança. Valeu, obrigadão, Léo, sua força. Vou ler sim. Outro livro aqui, Segredo das Cédulas Brasileiras, 1942 e 2022. Acabei de comentar com vocês aqui, ó. E é detalhado e ilustrado, Rui André Franco. Bacana demais, tá? Mais um aí para a coleção nossa aí da nossa biblioteca, né? Aqui em cima que vocês podem ver aqui, ó. Tem alguns aqui já, tá? A biblioteca só vai crescendo. Mais um aqui. Série e coleções, Alexandre Costa e Edil Gomes, Erros e Anomalias. Bacana demais, pessoal. Olha isso aqui. Mais um aqui. E aqui dentro, tá? Quer aproveitar e mandar um forte abraço aí para um dos nossos parceiros aqui também da loja Organize. Foi o que tem a parceria aí com a loja Tio Patinhas e me mandou esse pacote aqui com 100 envelopes. Pessoal, muito bacana. Bom que a gente atualiza, coloca as cédulas tudo bem organizadas aí, tá? Vai ficar muito bem apresentado para mostrar para vocês esses projetos. Tem algumas cédulas ali que eu já separei ali, avulsos, mas também futuramente vou colocar num alvo também de luxo. Uns cortimentos separadinhos, bacana. Vai ficar um negócio muito bem organizado que eu vou apresentar para vocês aqui. Então tá aí, as lindas encomendas aí, as peças que chegou para mim. O nosso amigo Leonardo, administrador da loja Tio Patinhas. Pessoal, vou deixar o contato da loja na descrição do vídeo. Bacana demais. Deixar lá o e-mail. Vocês podem ligar. Esse contato tem zap. Caso vocês não consigam falar, deixa a mensagem que assim que ele... Assim que o Léo visualizar e ouvir as suas mensagens ou ler as suas mensagens, ele entra em contato com vocês. Léo, obrigado. Forte abraço. Só força. Você sabe que a parceria é muito forte desses projetos aqui. Desde o começo aqui dessa parceria que a gente fez aí. O projeto tá dando uma sequência bacana. Muita coisa boa chegou para concluir esses projetos. E é assim, meu amigo. Um forte abraço. Tá? Boas vendas. Sempre a indicação tá sendo direta aí. Não precisa saber como é, não falha. E muito obrigado pelas encomendas que você enviou. Eu sei que tá chegando muito mais. Então, é bacana. Eu sei que já fez um contato aí e já tá bacana demais. Então, é isso aí. Um forte abraço para você, Léo. Pessoal, não esqueça de entrar em contato aí com a loja Tio Patinhas. Uma das parcerias fortes aqui do canal Neri Coleções. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. Tá? Deixa um like bacana para fortalecer. Ativa o sininho de notificações. Deixa aquele comentário bacana. Tá? É isso aí, pessoal. Tamo junto nas coleções. Só Força. Tá? E até a próxima encomenda. Valeu, galera. Brigadão. Tamo junto. Só Força.